Bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira e também durante o final de semana. Quem tem as informações é o Carlos Burigo, que está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlos, ouvinte da Rádio Celso Nova Empan. Vem para esta sexta-feira, o final de semana, atuação de uma massa de ar seco e frio, associada a um sistema de alta pressão, deixa o tempo estável com o céu claro, sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje de 23 graus, mínimos registradores no campus da Bela Vista, 10 graus. Para o sábado e domingo não deve ser diferente, céu claro, sem previsão de chuva, as máximas variando entre 20 e 22, e as mínimas variando entre 9 e 11 graus, Carla. Burigo, teremos mínimas reduzidas, então, também durante o final de semana? Sim, teremos, tem até a previsão de 8 graus, né, para segunda-feira, então agora já começam as temperaturas mínimas um pouco mais baixas, cara, pela atuação dessa massa de ar frio que está atuando sobre o estado de São Paulo. Burigo, como é que estamos aí de umidade relativa do ar? A gente sabe que é uma época difícil, né? Ah, sim, hoje de manhã já da ontem estava 100%, hoje está 89%, já deu uma bela caída pelo seu horário, e a tarde também já está ficando abaixo dos 40, Carla. As pessoas precisam tomar alguns cuidados, algumas medidas de prevenção para evitar os problemas respiratórios? Ah, sim, evitar a atividade no período da tarde, principalmente, que é o horário mais crítico, né, ingerir bastante líquido, né, e tomar cuidado, a noite é colocar uma toalha para dormir, que já melhora bastante a qualidade do ar, né, Carla? Com certeza. Burigo, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia. Um bom dia, um abraço a todos.